Na Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, todo o serviço de digitalização dos dossiês de vida funcional dos servidores, há cerca de três meses, é realizado por seis recuperandas que cumprem pena no regime semiaberto. Essa jovem integra o grupo. Com experiência em vários ramos, se candidatou à vaga e já vai receber o primeiro salário. Eu estou aqui tem um mês, né, e para mim está sendo uma experiência muito boa. Eu só agradeço por ter a oportunidade de estar aqui. Você está feliz? Estou muito feliz. O aproveitamento dessa mão de obra é resultado de um convênio, celebrado entre o Poder Judiciário de Mato Grosso e a Secretaria Estadual de Segurança Pública, por meio da Fundação Nova Chance. Parceria que trouxe uma força de trabalho importante para o setor. A experiência tem sido bastante positiva, a gente tem aprendido bastante, ensinado bastante também, e isso facilitou bastante o nosso trabalho e otimizou também, porque antes eu tinha necessidade de buscar o documento físico, o processo físico no arquivo, olhar o dossiê para expedir uma certidão, por exemplo, de tempo de contribuição. Hoje eu tenho essas informações em arquivo na rede, então ficou bem mais fácil para trabalhar. Mas os benefícios não são só para quem contrata. Abrir as portas para o mercado de trabalho, para quem um dia errou, já está pagando por isso e quer construir um futuro diferente, fomenta também a reintegração social, garante a essas pessoas dignidade. E essa boa prática que hoje a gente vê aqui no Judiciário de Mato Grosso, pode sim ser expandida para outras instituições, outros segmentos. Às vezes o que falta é apenas informação para quebra de preconceitos. Uma das frentes de atuação do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e socioeducativo do Estado tem sido justamente mostrar a importância da reinserção dos egressos do sistema prisional com uma oportunidade profissional. E para isso tem percorrido o Estado, conversando com empresários, gestores públicos e a sociedade civil organizada. Este é um trabalho de todos, de toda a comunidade, de toda a sociedade. Se não houver um tratamento no sentido de oferecer oportunidades, principalmente empregabilidade aos nossos reeducandos, nós não vamos conseguir debelar a violência no Estado de Mato Grosso. A maioria dos nossos reeducandos é possível voltar a ser homem de bem se oferecido uma chance, principalmente de emprego, de trabalho, para que ele possa realmente florescer na sociedade em que ele vive.